Rio Grande do Sul e Chile querem incrementar investimentos. A ferramenta gaúcha neste sentido é o programa InvestRS, uma parceria-governo-Fiergues. No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori propôs em reunião com o cônsul-geral do Chile em Porto Alegre, Mário Arriagada, uma jornada entre empreendedores chilenos e gaúchos. Adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, o encontro bilateral é inevitável. Nós temos essa possibilidade, o Chile já tem investimentos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na área de celulose. Hoje é o 11º destino das exportações gaúchas e o 16º origem das importações gaúchas. E nós temos essa possibilidade dos empresários chilenos investirem mais aqui no Rio Grande do Sul, principalmente com parcerias público-privadas, empresas que queiram se estabelecer aqui. Por isso nós vamos realizar, proximamente, algum evento com empresários chilenos aqui no estado para conhecer as potencialidades do Rio Grande do Sul.